Com a Rússia de novo ativa na questão ucraniana, propondo-se disponibilizar esta semana mais uma transe de ajuda ao presidente Viktor Yanukovych na ordem dos 2 mil milhões de dólares, Angela Merkel reuniu-se esta segunda-feira em Berlim com os líderes da oposição ao executivo de Kiev. Apesar da diferença de estaturas, Arsene Yatsenyuk falou da chanceler alemã como uma gigante, pela forma como se terá predisposto a ajudar os ucranianos. Gostámos muito do apoio que foi transmitido por parte da chanceler alemã ao povo ucraniano para que se estabilize a situação política no meu país. A agenda que estamos a seguir é, antes de mais, impedir na Ucrânia qualquer forma de violência e parar o derramamento de sangue. Cabe ao governo em exercício e ao seu presidente tomar as medidas concretas para resolver esta crise política que se mantém. Na capital da Ucrânia, o momento é de levantamento das barreiras pelos manifestantes. Os edifícios municipais de várias cidades foram desocupados no domingo. Eram as condições para a amnistia, entretanto, confirmada. Começa por fim esta terça-feira a ser discutido pelos deputados a reforma da Constituição. Uma manifestação está, por isso mesmo, marcada para junto do Parlamento ucraniano. Eram as condições para a amnistia.